Vamos fazer artesanato? Olha quem tá aqui, a Dolores. Dolores sempre vem aqui com coisas bonitas. Hoje ela trouxe uma vitrine linda, gente. Tantas ideias, tanto bom gosto que você tem. Obrigada, minha irmã. Você já tá no artesanato há bastante tempo, né? Já, fazendo MDF já tem uns 15 anos. Você é especializada no MDF? A gente vai tentando, né? Porque você não chega no máximo, né? Você sempre tá aprendendo. Mas eu gosto do MDF, a minha linha é MDF. E olha só, quando a gente fala do MDF, né? Ela vai dando cara nova. Isso aqui era um MDF... Vem cá, pro Carlinhos poder mostrar. Era um MDF, hoje é MDF, né? Aquela madeirinha clara. Esse aqui também, olha. Tá um rosa perolado. Aqui ainda tem um... Aqui é como se fosse um mármore. Isso, é feito com um rolinho, bem fácil. Muito legal. Aqui, olha. Um outro acabamento também, que ela dá aqui no extenso de relevo. Tá lindo isso aqui. Isso tudo era MDF, gente. E hoje ela vai ensinar a gente a fazer esse linho. Que também é muito legal. Agora, eu tenho uma dúvida, Dô. Dá pra gente trabalhar essa técnica só no MDF? Ou dá pra gente fazer em qualquer superfície de madeira? Se eu lixar a madeira toda, deixar meu móvel no osso? Dá. Dá pra você fazer. Dá pra fazer numa parede. Qualquer superfície lisa, dá pra você trabalhar. Olha que legal isso. Eu fiz numa cor escura, mas você pode também usar tons mais claros. Fazer pra kit de bebê. Fazer em outras caixas. Então, assim, também tem outras opções. O escuro, pra caixa de vinho, eu achei que ficou bem legal. Ficou bonito mesmo. É. E também bem visível na TV, né? Então, assim, mas as cores claras também ficam bem legais. Então, presta atenção. Você vai aprender a técnica. E eu quero mesmo que você amplie a criatividade e aplique aonde você quiser. Qualquer tipo de madeira. Nas mesinhas. Às vezes você tem uma mesa bonita, mas tá velha, tá descascando. Descasca de uma vez, lixa toda e faz a... E faz. É uma opção. É uma opção legal. Então, vamos lá. Tá bom? Bom, o MDF, ele vem cru, né? Que a gente já sabe. Pra antecipar, o que eu fiz? Eu passei a base para artesanato, pra hidratar o meu MDF. E entrei com a lixa. Tá? A gente lixa, prepara direitinho o MDF. Então, primeiro você passa a base e depois você lixa. Depois você lixa. Pode ver que a base, ó, você passa uma de mão só e entra lixando. Então, já dá um acabamento melhor, tá? Feito isso, eu pintei numa cor clara. Eu usei a cor creme, tá? Acho que dá pra ver. Que é essa cor aqui, tá? Pra gente entrar com a técnica. Então, eu fiz o fundo claro. O ideal sempre é a cor clara estar embaixo. Então, mesmo que você faça dois tons de azul, coloca o mais clarinho embaixo e faz a técnica com mais escuro. Tá? Eu acho que fica mais legal. Pra eu fazer a técnica, eu tô usando o gel envelhecedor. Ceregera. É uma cor clara. Tem várias cores. Se você fizer com a tinta, é necessário você colocar água ou usar o matizante. O gel já é translúcido, então ele fica mais fácil de você trabalhar. Ele fica mais aguadinho também. Olha, eu coloquei na bandeja um pouquinho. Não precisa ser muito. Você falou em parede, né? Às vezes a pessoa não quer pôr um papel de parede, mas quer deixar o ambiente mais aconchegante. Vai ficar bonito. Põe num clarinho. E às vezes a gente não imagina uma cor, né? Então, assim, pra surpresa, às vezes a pessoa já tá até passando outra cor pela cabeça, né? Dá pra você fazer. Ó, eu umedeci um pouquinho a minha esponja e dei uma leve secadinha, tá? Ó, eu entro com... Tem que ser essa esponja, né? Isso. Essa esponja aqui pra esse efeito. Eu prefiro aquela de pia, se você usar do lado macio, então. Não usar do lado verde. Mas aí a turma é mais fechadinha, né? É mais fechadinha. Dá uma leve diferença. Então, assim, existe uma adaptação no artesanato também. Às vezes a gente consegue fazer isso com o pincel também. Usar um pincel de cabo amarelo, tá? A pessoa também fazer, tá? Então, assim, vamos falar o que tem em casa. Se você tiver a buchinha de pia, experimentar, fazer com ela. Ó, eu tirei aqui um pouquinho. Tá? Então, eu dei duas demãos na cor creme, dei a primeira, sequei e dei a segunda. E vou entrar com esse movimento aqui, ó. Qual é a cor desse marrom? Esse aqui é o cerejeira. Cerejeira. Ele tá mais clarinho. Ele fica bonito, né? E pintando assim, parece que é uma cerejeira mesmo, né? Isso. Porque nós tínhamos o tabaco, né? Aham. Aí, outras cores mais fortes, aí o lançamento, a cor clara. Gostei. Ele ficou bem bonito, ele ficou fino. Ficou mesmo. Olha, você vai fazer isso na peça toda. E tem muita casa agora com os móveis em cerejeira, então, pra você vender também, é legal pensar nisso, né? O que a turma tá usando pra você poder preparar aí conjuntos, kits, que combinem com a casa dos seus clientes, né? É, olha, aqui mesmo você já tem uma técnica. Aí virou uma madeira, a cerejeira. Virou uma madeira, a cerejeira. Então, aqui já é uma técnica que também fica bem legal. Pra adiantar, Cláudio, eu trouxe ela seca, tá? Olha a seca, que linda que fica. Então, olha, já fica mais escurinha. Tá vendo? A hora que seca, já dá um tom diferente. Então, pra gente fazer a técnica do linho, novamente eu venho com a esponjinha, retiro todo o excesso. E agora, eu fiz na horizontal e depois você faz uma vertical. Então, você vai fazer nos dois... Ó, nos dois sentidos. Tá fazendo a trama certinha, né? Tá vendo? Dá pra ver direitinho? Dá. Ó, bem legal. Você pode fazer mais vezes em cima. Às vezes você faz uma vez, não tá legal. Você pode ficar melhorando, tá? Eu acho que assim já deu um efeito bem legalzinho. Muito legal, muito joia. Tá bem simples, né? Eu amei. Técnica boa, né? Agora, é criar e botar a cabeça pra funcionar. Então, na caixa, eu fiz... Deixa eu pegar essa aqui. Por favor. Eu coloquei um estêncil com... Com a folhinha. Tá, que ficou lindo também. Então, o que a gente faz aqui? Até deixei, dá tempo de mostrar rapidinho? Ó, eu fiz assim, ó. Dentro eu pintei numa cor chocolate, tá? Aí aqui, ó, ela tá prontinha, sem o verniz. Aí a gente vai e faz um estêncil. O estêncil é bem rapidinho. E aí o estêncil, de repente, você já tem um em casa. Usa o que você tem em casa. Usa o que tem em casa. É pra dar um colorido, pra dar um toque, né? Ó, você usa dois tons de verde, que às vezes o pessoal não tem noção de como fazer, né? Ó, tira o excesso. Ó, eu vim com a folhinha e fiz levemente, tá? Não precisa de muito, não requer muita habilidade. Tá? Eu usei a cor escura aqui. Você pode dar uma batidinha. Tá? E um tom um pouquinho mais claro de verde, só pra dar uma gracinha na folha, dá outro aspecto, né? Então, assim, é pra enfeitar a caixa. No caso aqui, eu fiz a de vinho. Uhum. Ó, você entra com um pouquinho mais claro. Ou mais escurinho nas pontas. Isso. Aqui eu fiz o inverso, pra mostrar ela mais queimadinha mesmo. Lindo, lindo. Só pra dar um toquezinho. Finaliza com o verniz. Pra dar esse brilho, eu usei uma laca chinesa. Como ela é a base de solvente, não ia fazer isso com você, né? Então, assim, você pode usar qualquer verniz, a base de água também, e permeabilizar a tua peça. Perfeito. Prontinho. Olha, vou te falar, hein? Essa técnica foi show. Sem contar que, na verdade, foram três técnicas que você aprendeu a fazer a madeira, o linho e o stencil. Capricha. Agora, bota essa mão pra funcionar, vamos trabalhar. Não adianta a gente ficar reclamando da vida se a gente não fizer o nosso, não fizer a nossa parte, não é? Exato. Tem que fazer. Vamos fazer. Deixa eu passar os contatos da Dolores. Dor, você tá dando aula onde? Eu dou aula no Artefatos e Bandeiras, foi ali em Santo Amaro. Eu dou aula na Belas Artes e a Demonstração em São Bernardo. Eu dou aula particular. Então, eu tenho um grupo já formado, aí, às vezes, as pessoas também montam outro grupo, aí eu vou até eles. E aí, dá pra fazer um meu bolado. Então, você pode fazer um contato com ela e montar aí até o seu grupo, ou entrar no grupo que ela já tem. 11-9-9596-3909. 11-9-9596-3909. E agradece lá no Instagram, dolartes.artesanato. Dolartes.artesanato. No Face, Dolores Catarino Macanhani. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada a eu, meu amor. Eu também. Tudo de bom pra você, viu? Obrigada. Muito obrigada.